Olá, pessoal! E a Virgínia continua em São Paulo e ela acordou animadíssima. É que amanhã, sua primogênita, vai ganhar uma festa de aniversário. Amanhã, Maria Alice completa três aninhos e como passa rápido, viu, pessoal? E a Virgínia aproveitou para puxar a orelha dos convidados para eles não se esquecerem de levar as latas de leite. Para quem não sabe, a Virgínia não quer que os convidados levem presentes, mas que eles levem latas de leite que serão doadas. Não sei para quem, para que instituição ou se ela vai doar para as famílias que perderam tudo com as enchentes do Rio Grande do Sul, mas não importa. Eu sei que alguém que está precisando demais vai receber essas latas de leite. É uma ótima iniciativa dela, viu, pessoal? Quem dera se todos os famosos, se todos os milionários do Brasil fizessem isso, pedissem alimentos, leite para serem doados para quem realmente precisa. E se vocês gostam de acompanhar essa família por aqui, aproveita aí, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Amanhã eu vou trazer tudo da festinha da Maria Alice. E, ó, já estou aqui pronta. Make cabelo. Na verdade, cabelo ainda tem que tirar as presilhinhas. E é isso. Parece que eu já fiquei pronta mais rápido. Já estou aqui pronta. Agora eu vou passar os meus perfumes de sempre, que eu não vivo sem, que é o Wonderful. Ó, eu passo ele primeiro. Nossa, que delícia. E depois eu venho com o Vef Blum. O bom é que você já passa na sua mãe, né? Ô, gente, eu já lavar de rasteirinha, mãezinha. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu estou sumida aqui, galera. Porque a gente ficou até agora gravando. É que quando acaba o programa, eu ainda tenho que fazer... Tudo bom? Fico comendo um pão. Porque o bicho é puxado. Depois da gravação, eu ainda tenho que fazer mexã. Então é por isso que eu acabo ficando um pouco mais que as outras pessoas, né? Mas é isso. E agora eu não acabo ainda, não. Ainda estou indo para um outro lugar. Falando de boca cheia, que feio, né, gente? Ó, já cheguei aqui, Nudu. Estou aqui botando o meu corsezinho. Estamos vendo um look para amanhã. Calma, Vi, não mostra, que eu quero lacrar. Minionizamos e estamos indo embora para casar agora. O que nós vamos jantar? Margaro desse de hoje. Eu? Nem estou jantando. Ah, franguinho assado. Frango assado? Onde nós vamos achar um frango assado? Você fala frango frito? Não, assado. Frito não. Frito é frito. Assado é a... Então... Fala aqui. Frito é frito. Assado é assado. Cheguei com vontade de gofar. Muita vontade de gofar. Tomei um banho na fé que quando eu terminasse o banho, a comida teria chegado. Nunca mais, tá? Tita, estava falando aqui agora. Ai, graças a Deus. Estou com muita fome. Salpicão, maionese, batatas, arroz birubiro e frango. Obrigada a Deus por esse momento. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amanhã é aniversário da minha princesa, Maria Alice. Estou super empolgada, acordei feliz, animada. Estou indo no shopping agora, comprar presentes para ela, porque eu não pedi presente para os convidados, né? Vocês viram, eu pedi leite em pó para a gente fazer a doação para crianças que precisam. Mas eu lembro dos meus aniversários, a magia que era abrir os presentes depois. Era tipo uma alegria, eu amava. Eu lembro do aniversário que a gente fez no restaurante do meu pai, no bar. E aí a gente pegou os presentes, colocou tudo na cozinha para a gente abrir. Então, assim, muito legal. E aí eu vou lá agora comprar alguns presentes para ela, para ela ter essa magia de abrir os presentes e tudo mais. E ela ama abrir presente, então vou lá agora, acordei super animada, fui disposta. Que Deus abençoe o nosso dia. O negão está aqui nos preparativos para o aniversário. Mas eu tenho que melhor hoje. Shot só de outra coisa. Shot do xarope. Já é um indicador, eu não vou beber amanhã, né? Por que não? Preciso melhorar? Não, você vai melhorar. Hoje você vai estar bom. Amanhã você vai estar excelente. Amanhã você vai estar excelente. Deixa eu te falar, não pensa na sexta-feira, não. Você tem que pensar a sua manhã, ui. Vai ter Léo Santana, camisa 10, DJ John, você não vai se soltar? Eu quero você bater na minha porta e toda manhã na sexta. A gente abre presente, amor. Cubiu? Ai, olha aqui o meu cabelo. O que é que fez? Cortou! Ok. Eu vou te pegar. Viu? Já parou o cabelo da Bisa. Brincando de casinha com a Bisa, é? Parou o cabelo da Bisa. Ei, ei, ei. E olha como estamos indo. Cheio de presente. E trem. Eu pedi comprar uma camisa pro Zé usar amanhã. E aproveitei e comprei um vestido pra minha mãe. Pra ela usar também. Ela foi pitar lá fora. Vou mostrar pra vocês depois, quando ela abrir. Porque senão ela vai ver. Aí eu vou entregar pra ela. Vamos ver se ela vai gostar. Bom, eu espero que ela goste. Bora, mãe. O que é isso? Presente. Pra mim? É. Nossa. Precisa usar amanhã. O que é isso, hein? L, é G. Claro que vai servir. Obrigada. Nada.